Oi Brasil, eu sou Aretuza Love e eu fui convidada pelo meu amigo maravilhoso que eu amo, Matheus Massafera pra estrear o meu programa, o meu quadro aqui no canal dele, que tá virando uma grande emissora de entretenimento então sejam muito bem-vindos ao Aretuza Talk, vem comigo! Aretuza Talk! O Aretuza Talk é um programa onde a gente vai receber vários convidados super especiais pra bate-papos incríveis e hoje cortando o nosso cordão de boas-vindas aqui no canal do TT eu estou recebendo o Willi, que tem uma história incrível, uma história maravilhosa, mas a gente vai cutucar a cutucada vai ser forte, lá no fundo eu estou com quem? Tami Miranda, seja muito, muito bem-vindo abrindo alas aqui no canal pro Aretuza Talk, sejam muito, muito feliz de receber aqui Pô, eu que tô muito feliz de ser o primeiro e vamos lá, que eu tô preparada Vamos, pode cutucar? Devagarzinho, né? Depende do que você vai cuidar Bom, pra começar eu quero assim, que os meus convidados se sintam muito íntimos aqui no meu programa Tem algum apelido que eu posso chamar? Tem algum apelido de infância, apelido de vida? Putz, de infância... Fofinho ou apelido cafona também e tudo Meu pai me chama, me chama até hoje, me chama a vida inteira de Tuco Posso chamar de Tuco também? Pode! Nunca ninguém me chamou de Tuco a não ser meu pai, sensacional Como foi essa decisão de manter o nome Tami? Porque isso mexe muito com a cabeça das pessoas, né? Eu tentei mudar de nome, aí eu fui fazendo testes antes de realmente mudar de nome Quais os nomes que você tentou? Então, primeiro eu perguntei pra minha mãe que nome que ela me daria Ela falou, ah, eu se fosse hoje eu colocaria o seu nome de Eduardo Falei, então tá, vamos testar Me chamaram umas 10 vezes de Eduardo e eu não atendia Gente, quem é isso? Eduardo que estão chamando Aí meu irmão falou, putz, eu acho bonito o Enzo Ele tentou mais umas 10 me chamar de Enzo e eu também não sabia que era eu Então eu não consigo trocar de nome, são 36 anos A sua vida, a sua história, a sua regista E o nome Tami te representa? É, então, cara, assim, vai ter que ser Tami Não tem jeito Aí ao invés de a Tami, o Tami Que é muito comum as pessoas confundirem muito o Tami e a Tami Já que as pessoas te conheceram como a Tami Isso te gera constrangimento, te irrita, o que que gera em você? E ainda acontece assim, às vezes as pessoas falam Então, a Tami, ele foi não sei o que, dá uma misturada A Tami e ele Eu falo, gente, se é ele, é o Aretuza Mas pra voltar lá atrás, como foi a sua infância? Eu fui uma criança muito viada, me maquiava com canetinha Como foi a sua infância? Eu acho que as pessoas têm essa curiosidade de saber Eu era muito moleque Eu jogava bola, eu andava de skate com meu primo Eu gostava dessas brincadeiras de menino, assim Eu sempre gostei, mas brincava de boneca também com minha prima Só que aí eu era o pai Eu sempre era a mãe ou a professora da escola Eu era ou o pai ou eu era o homem do escritório Mas tem alguma situação, alguma lembrança da sua infância que te marcou e que você se sentia diferente? Eu sempre me senti Essa questão assim de a roupa que eu não gostava Eu gostava de bermuda, camiseta Eu lembro que eu tava sempre com o cabelo preso, não gostava de cabelo solto Minha mãe gostava de cabelão, então meu cabelo era quase na bunda Nossa, o que eu mais queria era cortar aquele cabelo Eu me lembro de coisas assim desse tipo, mas nada muito sofrido, sabe? Ah, meu Deus Não Mas você acha que naquela época as pessoas percebiam que você era diferente? Dentro da sua casa, os amigos Eu acho que deveriam perceber Mas não querem enxergar, sabe? Ah, isso é uma fase, é moleque mesmo Minha mãe sempre falou Ah, eu quando eu era criança, eu era moleque também É porque tinha essa diferença Porque você brincava de carrinho, mas também brincava de boneca Exato Então isso gera essa... E o engraçado, engraçado não, é um fato Porque naquela época eu já sou maricona Eu tô caminhando pro mariconice E você também não é novinho, mas também que eu sei Eu sou nada novinho Então as pessoas não tinham informação, não tinham acesso às coisas Então tipo assim, meninos podiam brincar de bonecas Fazendo o papel do pai Mas a gente não podia ser a professora Então assim, é muito complicado Mas as pessoas percebiam e era muito velado Eu acho que comigo aconteceu, com você também E assim, eu naquela época gostaria muito que as pessoas falassem sobre trans Que as pessoas conversassem sobre trans Não existia, não tinha essa A minha mãe mesmo, eu falei pra ela Eu gostaria muito que você soubesse que eu era trans desde criança Ela falou, mas nem eu sabia direito que eu era trans E é engraçado que tipo assim, não tinha tanto a ênfase no homem trans É, parecia que era um personagem só Era travesti, sexualizada, marginalizada E não tinha um homem trans Falava assim, ó o sapatão, sabe? Ó a caminhoneira, sabe? O trans eu acho que ele era tido como uma sapatão, muito sapatão É, o sapatão que se vestia de homem Não tinha o título transexual, transgênero, né? E com essa informação, essa modernidade, cá estamos caminhando pra um mundo Onde a gente tem que lutar muito, muito mais Aretuza tá Mexeu muito essa parte da adolescência, essa cabeça? Na minha cabeça, eu não tinha como mudar O máximo que eu poderia ser é realmente sapatão Uma mulher que se vestia de homem e pronto, acabou Mas você já entendia que você era Já entendia Eu já entendia que eu era Que eu queria ter uma imagem masculina Eu sabia que eu era um homem que tava num corpo errado Isso eu tinha certeza absoluta E é muito ruim É, isso eu tinha certeza absoluta Então assim, mas pra mim, como eu não tinha entendimento do que era transexual Eu falei, cara, nessa vida não vai rolar Nessa vida o máximo que eu posso me masculinizar é isso Me vestir de homem, ponto Não vai passar disso Quando eu descobri que existia transexualidade Que eu poderia tomar hormônio Que eu poderia, assim, externar Colocar pra fora o que realmente eu era por dentro Aí é... Foi libertador Maravilhoso E hoje estamos com um homem maravilhoso Que por sinal, muito gato O delírio de todas as gatinhas Mas super casado Tá casado Casado, casado, casado Cinco anos Aqui ó, o Luquizão, com a loirona aqui ó A gente faz uma festinha na relação Ah, vocês abre? Aquelas aqui Como a gente sabe, identidade de gênero não tem nada a ver com orientação sexual Quero saber com quem transas É só gente que sabe isso, né? Porque muita gente não sabe que identidade de gênero não tem a ver com orientação sexual Acho que é até bom a gente dar uma explicadinha O espaço é todo seu pra você explicar, não teria pessoa melhor pra explicar Eu já vou explicar bem prático, assim Gênero são dois No caso, só pra facilitar, tá? Pode ser que você não se reconheça nos dois gêneros Mas só pra dar uma facilitada Gênero tem dois Homem e mulher Eu me reconheço como homem Então, eu sou um homem No caso, a minha orientação sexual seria hétero, bi ou homossexual No caso, eu gosto de mulher Então, um homem que gosta de mulher, ele é? Responda aqui nos comentários do canal Heterossexual Porque muita gente fala Ah, mas você não precisa, assim, virar homem pra ficar com mulher Não, realmente eu não preciso É porque eu sou um homem Então, você não vai ficar preso por uma sociedade que não te aceita Você tem que ser feliz do jeito que você é Eu acho que é o mais importante Até porque você, que gosta de ficar com mulher Não necessariamente você precisa ter uma imagem masculina Pode ser feminina também e ficar com mulher, fica tranquilo Quem quiser ficar com mulher, eu estou aqui também Posso ser um menino, eu posso ser uma menina Aretuza tal que... Quais os comentários que as pessoas tentam fazer Te elogiando, mas acabam sendo, tipo assim Que merda que essa pessoa tá falando Essa é uma do tipo, ah, você é tão linda Não precisava ter essa imagem masculina pra ficar com homem Gente, dá um foco O que vocês enxergam? Um homem e uma mulher Eu enxergo um homem bonito Não, eu não sei de um beijão O que a gente enxerga? É só... é muito simples Quando eu vou pra fora do Brasil Que as pessoas não me conhecem tanto A não ser brasileiro Ninguém me trata no feminino Então é muito óbvio, né? Que isso tá na mente do brasileiro Tuco Tuco Tuco, é muito bom Tuco, ou se você também encontrar outra pessoa Se você vai... não é vergonhoso você perguntar pra uma pessoa que está ao lado Como você deve tratar Não é vergonhoso, eu acho que é o mais certo Eu não sou trans, eu sou drag Mas quando eu estou como drag Eu gosto de ser tratada no feminino Tipo assim, pô, Brunão É Sabe, tipo assim Você me vê como Exato, porque tem como te chamar de Brunão É Te ofende quando as pessoas te chamam de sapatão? Não, mas eu acho que um cara barbado não tem como ser sapatão, né? Porque eu passo na rua também As pessoas falam assim É, viado Gente, me contem uma coisa que eu não sei Aretuza talk Você tem duas opções Eu vou te dar duas opções Correr ou... Correr ou ficar Não ficar pano E você vai ter que responder uma ou outra Tá Não pode ter uma terceira opção Mas eu te dou a chance de justificar o porquê Me explicar pelo menos Se desculpar, pedir desculpa pra mulher, pra mãe, pra família Vamos lá? Ganhar na loteria ou conseguir o job dos sonhos? Ah, ganhar na loteria Eu também, gente Já facilita o negócio A gente paga várias coisas Compra, monta uma estrutura E ainda faz o job dos sonhos Paga pra fazer o job dos sonhos Nem trabalharia mais, amor Ser traído com o melhor amigo Pegar a sua mulher na cama com o seu melhor amigo Ou ter uma sextape vazada Gente, eu acho que a sextape é gerar, tipo assim Os maiores views do mundo Melhor a sextape vazada Porque ainda eu consigo agregar algumas coisas mais pra mim Voltar a ser bailarina da sua mãe Ou ser chamado pro resto da vida só pra falar sobre transexualidade Vou falar de transexualidade da hora que eu acordar até a hora que eu dormir A gente respira isso A gente respira falar sobre militância, sobre bandeiras A nossa bandeira nunca abaixa, a nossa bandeira sempre tá aqui alta É, e tem pessoas que falam, ah, mas às vezes você não posiciona, porque você não tá militando Eu milito da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir O seu respirar A hora que a gente tá aqui Militando Tipo, se a gente tiver assim, ó Tirando um cochilo, a gente tá militando Hashtag militando Isso Vamos pra mais uma? A hora que a gente levanta de um restaurante pra ir no banheiro, a gente já tá militando Porque o povo faz assim, ó É tipo assim, assistir a X-Men Você vê um mutante andando É tão bizarro como é assustador pras pessoas, né? Eu escutei um comentário que é muito legal É estranho você ver, durante o dia, um trans ou uma travesti com seu belo cachorrinho Poodley, na padaria comprando seu pão Todo mundo vai olhar Mas é mais fácil você olhar os olhos da sociedade Uma travesti numa esquina, fazendo programa É menos assustador do que isso Então, minha gente, vamos mudar essa visão, porque nós estamos aí pra revolucionar e evoluir Aretuza tá Às vezes a gente vai pra entrevistas que a gente só fica nesse assunto Mas eu quero saber de você, os projetos que vêm pela frente Se você tá feliz Me conta tudo rápido aí Tô muito feliz Esse ano a gente vai ser papais Ser Andressa Olha, parabéns pela iniciativa de ter um filho ou uma filha que seja muito bem linda Posso falar que eu sou pai também, né? Eu tenho essa dádiva Se é pai, é um amadurecimento muito grande na vida da gente Eu já tô com frio na barriga agora Ó, tenho frio na barriga mesmo que é É difícil A gente já sabe, né? Aretuza tal que... Que recado, eu queria que você falasse para as pessoas que estão em casa Se a família, a mãe, os parentes começarem a perceber que tem uma pessoa diferente Que tem uma pessoa trans Que conselho você daria? Que dica você daria? O tratamento com essas pessoas? Então os pais têm esse costume de criar um sonho em cima do filho E que o sonho é ser o pai e mãe Não da pessoa, né? Então, assim, o conselho que eu poderia dar E que foi uma das coisas que eu falei e conversei com a minha mãe naquele momento Eu falei Eu só preciso de você do meu lado Porque eu vou ter que enfrentar o mundo inteiro Eu não vou conseguir enfrentar o mundo inteiro e você também Eu não vou conseguir ter que enfrentar todo mundo, inclusive você Eu preciso desse suporte Eu preciso de você comigo Eu preciso de você comigo para a gente enfrentar o mundo inteiro São duas pessoas contra o mundo Isso, aí acho que caiu a real dela, assim E aí ela falou Ai, gente, eu estou assim, apaixonada Eu quero agradecer muito por você estar aqui com a gente hoje Cortando, como eu falei, esse cordão de boazinho das Aquias Eu sei que você vai me trazer muita sorte Foi um papo muito, muito incrível Eu quero agradecer a vocês também que estão assistindo esse vídeo Se você gostou, já dá um like aqui Se você ainda não segue, não é inscrito no canal Que eu já estou na vibe do seguir ainda Se inscreva aqui no canal, comente A gente vai ter vídeos aqui todas as semanas E eu quero deixar uma mensagem para você depois desse papo tão gostoso Que ninguém precisa te aceitar Você precisa se respeitar As pessoas que amam você de verdade vão estar com você independente de qualquer coisa Se de primeiro momento for difícil para essas pessoas entenderem Quem você necessariamente é Mostre para essas pessoas quem você é Juntos nós somos mais fortes Preconceito nunca vai acabar Mas a gente está nessa luta Saia do armário Escancar a porta Seja feliz Porque a gente está nessa vida de passagem para ser feliz Exatamente Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo